Perdão se eu não soube dizer Que Tu eras tudo para mim Perdão por esta dor Perdoa cada lágrima Eu sei que não mereço mais Mas se eu não Te tenho aqui Não sei viver Fica aqui comigo Não Te vas, perdoa-me Se não soube amar-te é bom Não era o meu coração Fica aqui comigo Fica aqui comigo Se Tu não estás não nasce o sol Já não há mais recordações Somente as horas que eu tive Amando-te Fica aqui comigo Não Te vas, perdoa-me Se não soube amar-te é bom Não era o meu coração Fica aqui comigo Fica aqui comigo Se Tu não estás não nasce o sol E agora Te vejo rir Sei que não vou Te esquecer Se não soube amar-te é bom Se não soube amar-te é bom Se não soube amar-te é bom Não é o meu coração Vem aqui comigo Fica aqui comigo Se Tu não estás não nasce o sol E agora Te vejo rir Sei que não vou Te esquecer Fica aqui comigo Fica aqui comigo Se tu não estás não nasce o sol